Isso daí me faz lembrar sobre o Apocalipse, sobre as profecias do Apocalipse. Os judeus, você como rabino... Não cremos nisso. Não crê? Definitivamente não. Sabe por quê? Mas o que é? É figurado aquilo? Eu gosto muito de respeitar as outras religiões e de forma alguma ofender as pessoas. Então eu vou me dar o direito de falar do judaísmo. Tá bom. Vou te explicar uma coisa muito importante. Por que Deus criou o mundo? Ele precisa de alguma coisa? Não. Era monótono pra ele? Monotonia é um sentimento humano. É. Tá bom? Ele criou o mundo por bondade. Então o objetivo, no final das contas, é dar a maior das bondades possíveis pro ser humano. Então toda a ideia de Apocalipse, destruição, e que vai ter um anticristo, e o mal muitas vezes pode ganhar, não sei o quê, ele tem alguns problemas na base. Não, o mal perde, né? A gente espera, né? Não, não, mas... Nem toda a Copa do Mundo isso acontece. Não, não, mas na profecia tem a derrota das trevas, né? Sim, mas a ideia número um é que o objetivo da criação é a bondade. Não é agora esse sofrimento e trevas. Mas muitos disso vieram de livros apócrifos, como o livro de Enoch, tá? Que é um livro completamente inventado. Ah, é? Eu não vou falar que é 100% inventado, porque uma boa mentira tem uma base de verdade. Claro. Tá? Pega alguma coisa de verdade. Exatamente. Então você... O livro de Enoch é um caso clássico. As pessoas gostam muito porque ele é muito sensacionalista, mas a maior parte dele tá um Harry Potter. De novo, quem conhece... Você falou pra mim que você foi ver os manuscritos do Mar Morto. Isso. Ele é falsificado. O que? O manuscrito? Não. O texto. Como assim? O texto lá, se você compara o original, por exemplo, de qualquer livro B, a maioria. Tá. Ezequiel, se você compara o que que tá lá e o que que é o original, de todas as religiões com aquele, tem falsificações. Ou seja, os essênios falsificaram pra justificar a sua fé. Entendi. Então tem muita coisa de apocalipse que vem daí. O outro problema é que você dá força demais ao Lúcifer, ao Satanás, ao anjo, tá, tá, tá. E não é assim. Porque o Deus é o criador de absolutamente tudo. Se ele não é, ele deixou de ser todo poderoso. Entendi. Então não existe um final, não existe uma grande batalha. Grande batalha existe. Porque Deus tem a criação, tem a queda, né? Do pecado. Do pecado. E não existe um final, não existe uma redenção. O Messias pra vocês ainda não veio. Não veio. Ele vem pra fazer o quê? Pra levar a humanidade à sua perfeição em todos os sentidos. Mas não numa luta contra o mal. A luta contra o mal é uma luta também metafórica. Também. Porque eu e você temos o mal dentro da gente. Sim, sim, sim. É o livre-arbítrico. Claro. Você tem a capacidade... Eu posso fazer o mal. E pode fazer o bem. Exato. Exatamente isso. Então vai chegar o momento que ele vai ensinar as pessoas profecia que tá escrito em... Acho que é Zacarias ou Isaías, tá? Agora não me peguei, não me lembro exatamente. Acho que é Zacarias que tá escrito que vai chegar um dia que todo mundo vai entender que existe um só Deus e ele tem um só nome. Então o mundo também no nível espiritual vai acabar a idolatria. Vai acabar a morte. Isaías tá escrito que vai chegar o momento que Deus vai tragar, vai engolir a morte e não vai sair mais lágrimas na face de nenhuma pessoa. A morte física ou a morte espiritual, você tá falando? Todo tipo de morte vai acabar. Por quê? Porque a morte é a maior maldade que existe no mundo. Então, você pergunta o que o Messias vai fazer. Pra começar, o Messias é um ser humano pra gente. É um ser humano de carne e osso, tá? Que ele, da mesma forma que Moisés foi enviado pra atirar o povo de Israel do Egito, ele teve uma missão. O Messias tem uma missão, ainda maior, porque ela envolve toda a humanidade. A ideia é toda a humanidade se aproximar de Deus. Porque toda a humanidade tem alma e tem livre-arbítrio. Então ele tem a capacidade de se ligar ao Criador. Entendi. Tá? Então, dar uma força demasiada forte ao outro lado, é como se você tá falando que existem dois Criadores. Um bom e um mal. Não é isso. Em eterna luta. Mas não é Isaías, tá escrito. Eu, eu paro porque eu penso em hebraico, tá? Eu criei a luz e a escuridão. Eu, eu te garrobo e roxer, você, shalom, eu fiz a paz e eu criei o mal. Tá escrito. Eu criei o mal. Porque o mal, ele tem um objetivo na criação, até um determinado ponto, que é o ponto da redenção. Chega um momento que o mal não tem mais missão. E nesse momento, Vilela, vai acabar o livre-arbítrio. Por quê? Sabe por quê? Não. Porque Deus vai se revelar. Quando, agora, eu tenho, eu tenho livre-arbítrio porque Deus tá oculto. Certo. Eu sei que Deus existe, mas ele tá oculto. Então, eu posso, às vezes, fazer que eu tô esquecendo disso. Quando ele se revela totalmente. Ninguém passa sinal vermelho. Se tem um guardinha do lado. Acabou o livre-arbítrio. Tá? Se você sabe que tem lá um pardal que vai te dar multa, acabou o teu livre-arbítrio. Agora, vamos falar em nível mais profundo. Deus, se Deus tá presente, acabou. Entendi. É por isso que os anjos não têm livre-arbítrio. É por isso que não tem anjo caído. Porque eles veem a presença de Deus muito forte, como a gente não vê. Eles são seres espirituais. Então, para eles, a presença de Deus tá clara. Eles não têm livre-arbítrio. Então, eles sempre vão fazer a vontade de Deus. Entendeu? Entendi. Quanto mais a presença de Deus tá revelada, menos livre-arbítrio. Isso é uma coisa positiva, só pra você saber. Mas você acredita que a gente tá melhorando ou piorando como ser um mundo? Eu vou te falar claramente que a gente tá melhorando. É? Sabe por quê? Pensa como era o mundo. Ah não, claro. No passado, né? São tantos exemplos. Escravidão. Racismo. De todos os tipos de racismo. Claro. E era visto como normal. Esse não pode entrar nessa rua, não pode frequentar esse clube. Hoje em dia, isso é crime. O próprio nazismo, né? Verdade. Direitos sociais. Uma pessoa ficava velha. Ele não conseguia mais trabalhar. Ele ia viver de quê? Hoje em dia, você tem pensão, aposentadoria. O governo tem um monte de coisas sociais pra ajudar. Você tem sistema de saúde público. É uma coisa nova. O mundo, ele tá se aperfeiçoando. Ah, quer dizer que a gente já chegou lá? Não. A gente tem um bom caminho. Mas se você para pra pensar, tá? O que era visto no mundo como coisas normais, e muitas maldades, hoje em dia, é visto como barbaridade, maldade, e existe punição pra isso. Entendi. Então existe, sem dúvida, um aperfeiçoamento, tá? Não quer dizer que o mal acabou, mas o mundo tá se aperfeiçoando. E pensa que essa ética, ela tá se tornando cada vez mais universal. Ela é aceita. Ela começa em alguns países, depois vai indo pra outros, vai indo pra outros, você vai vendo que ela é universalmente aceita.